Produtores e técnicos de 26 cidades da região vieram para o dia do campo no show rural. Em pauta, o assunto do dia é a produção de milho. Veja na reportagem de Rebeca Branco e Darlan Lima. O espaço já velho conhecido da região, desta vez foi aproveitado para promover conhecimento que garanta mais qualidade na produção de silagem local. É muito importante porque a gente consegue unir aqui dentro do show rural as melhores empresas que realmente estão trabalhando focados nessa área. E aí o fato de ter um conforto, uma estrutura muito boa, a gente consegue trazer o pessoal aqui para aproveitar da melhor forma possível. O dia de campo show rural contou com especialistas da área. Para a produção de silagem, o que mais foi destacado foi a necessidade de qualidade do milho. Sementes que precisam de nutrientes para o desenvolvimento completo. Cada cultura tem uma necessidade para se desenvolver e transformar isso em grãos. E esses nutrientes, cada um deles tem uma função específica dentro da planta. Então o que a gente faz é fornecer esses nutrientes para que essa planta se desenvolva e tenha uma alta produtividade. As máquinas também foram destaque. Aliadas do produtor do campo, essas podem variar de 30 a 200 mil reais. E garantem mais qualidade e produtividade de silagem. O produtor, quando ele adquire uma máquina dessa, o que seria o ideal? Que a silagem seja bem picada, para que não tenha problema na hora que o gado estiver fazendo alimentação. Um investimento que vale a pena. Vale a pena. E como vale a pena. A produção de silagem não é algo simples. Exige do produtor cuidado, conhecimento e técnicas que influenciam do início ao fim do processo produtivo. A escolha do milho, a inserção de aditivos, o armazenamento correto, como o exemplificado aqui, e ainda a escolha de máquinas, são etapas fundamentais para uma produção de qualidade. Assuntos que os produtores atuais estão atentos. Valmir produz 50 alqueires de silagem todo ano. O cultivo em grande escala exige do produtor, que valoriza a tecnologia e a informação no campo. As grandes empresas hoje estão cada vez desenvolvendo mais tecnologia. E para a gente tem que acompanhar esse dia a dia, esse crescimento dessas empresas, para a gente estar junto na nossa tecnologia.